Meu Deus O rei salvador Que morreu na cruz Meu Deus Senhor me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Para! Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Para! Montanha azul Meu Deus Que és o Redentor Mostra-me o caminho Que eu quero encontrar Todo o teu amor Meu Deus Senhor me conduz Jesus Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Onde está Jesus Onde está Jesus Onde está Jesus Que eu quero encontrar E no coração E no coração Falei com Jesus Vara! 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 FALEM COM JESUS FALEM COM JESUS FALEM COM JESUS